Nos episódios anteriores Gabi, não se afaste! Fique sempre onde eu posso lhe ver! Muito perigoso! Procurado o off! Rouba doce das crianças! Recompensa R$ 49,90 Gabi, cadê você? Gabi! Cadê você, Gabi? Alô? Quem é? Alô? Alô, Yuri! É você, Gabi? Sou eu, a mãe de Gabi! Gabi foi sequestrada, me ajuda! Pronto, já estamos em posição! Pode mandar o drone! Parque! 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 O que a gente está enviado? Quero! Bora! Inscreva-se Essa é muito boa. Quem será? É o número desconhecido. Atende. Não, atende tu. Atende tu. Eu mesmo não atendei o número desconhecido. Então vamos fazer pedra, papel e tesoura. Bora. Pedra, papel e tesoura. Vai, atende esse telefone. Alô? Quem está falando? Alô, Yurian, sou eu, Gabi. Gabi? Então você está em casa? Não, eu fui sequestrada. Você está bem? Sim, estou bem. Ele não é malvado. Eu acho ele até engraçado. Eu consigo pegar o celular dele. Olha que engraçado ele dormindo. Gabi, já que está com o telefone dele, manda sua localização. Assim a gente vai te achar. Ok, esperem que eu vou mandar a localização. Ok, obrigado, meninos. Mas sejam rápidos, porque eu quero ir pra casa. Ok, Gabi. Estamos chegando. Não se preocupe. Bora. Bora. E eu, porque tu tá pegando as binas? Pode ser que me dê vontade de brincar, né? Ian, tu mordeu meu sanduíche? Eu tava com fome, Ildo. É bom levar água, né, Ildo? É bom levar água, né, Ildo? Eu tô com sede. A gente precisa ir rápido, bora? Não temos tempo a perder. Eu tô com sede. Eu tô com sede. Eu tô com sede. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Tá bom, agora vamos pegar o celular para ver a localização Bora Cadê o celular? Não sei, era tu que deu eléctrica e te trago Era tu que tinha que trazer o celular Mas eu não trouxe E agora como é que a gente faz? Ah, não se preocupe, me siga Música 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 Yon, tem certeza que tu sabe o caminho? Eu tenho Tem certeza? Tenho Tem certeza que tu não está errando? Tenho Vai lá, Yon E como é que você sabe? Sabendo Se a gente se perder, é a culpa que você tu Minha? Tem, quer cedo? Tem Por que? Por que? Não, mas agora não vai ser Olha, minha filha aqui Já está escurecendo A gente precisa acampar Olha, a gente vai se perder Tenho certeza? Eu tenho Tem, a gente vai se perder As canoias, a gente tem que acampar Tenho certeza? Tenho Tem, a gente vai se perder Cão pogueira Vamos Tenho certeza? Acho que ia acampar Eu tenho 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 certeza? Tenho 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 Na bola, eu tenho 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 Acho que está apertado Sim, mas é o caminho certo Uma culpa É o caminho certo Não é o caminho certo É assim Não é o caminho certo É assim Eu tenho certeza absoluta Não, não vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Não vai a noite aqui A gente vai acampar Vai acampar A gente vai acampar Fica aqui a pouco A gente está Sem dizer Tenho certeza? Tenho Eu acho que a gente está perdido Mas nós não estamos Estamos juntos Estamos juntos A gente está juntos Não estamos Tenho certeza Eu sei onde é o caminho Sabe não Sabe não Sabe não Sabe não Você me laçou Mas eu me memorizei Ah, eu estou cansada Eu estou com fome Com o seu A gente vai se perder Por tua culpa Eu não Você me caiu escuro Eu decorei o mato inteiro Decorou? Decorei A gente vai se perder No meio do mato Não Eu decorei Caba rápido Eu estou muito cansada A água Tem nada Tu bebeu toda a água Eu estava com sede Então vamos acampar Aqui tem um monte de bichos Vamos fazer uma fogueira E vamos nos acampar aqui Vamos passar a noite aqui É bom ficar sem fazer nada Mas essa missão Bem melhor Nem pense que eu ainda Te perdoei Por ter mordido O meu sanduíche Mas eu estava com fome E ainda por cima Bebeu toda a água Que a gente tinha Mas eu estava com sede Problema cego Tá bom, Ian Eu preciso descansar Você bebeu toda a nossa água Eu vou dormir 5 minutos Você cuida da fogueira Não era para descansar, Yuri Temos que agir rápido Gabi está em perigo O que é que é que é que é que é O que aconteceu, Ian? Não sei, eu acabei dormindo também. Mas não era pra tu cuidar do fogo? Você escutou? Para! Onde é que a gente está? O que é isso? O que é aqui, Leori? Como é que a gente foi para... Era aqui? Só importou o fogo que a fogueira apagou, lembra? Que lugar é esse? Onde é que a gente está? Mas lembra que a nossa missão é salvar Gabi, hein? Eu lembro. Olha, meu Deus, onde é que a gente está? Na cabana. Eu estou em outro mundo. Eu não sei. Cássico. Como é? Como é isso? Vamos lá para você. vai parar aqui Olha isso Olha isso, o que é isso? O que é isso? A piscina Nossa Que massa Nossa Que lugar é esse? Que lugar é esse Olha aquilo Olha aquilo Olha isso E aí galera, não deixe de assistir os próximos episódios dessa minissérie Porque ainda vai acontecer muita coisa Se inscreva no nosso canal, dê seu like, compartilhe com seus amigos e tchau E aí